Os games, as telas e afins na pandemia, não só na pandemia, é uma preocupação constante dos pais, não é verdade? Se você é como eu, tem filho pequeno, tenho certeza que tem essa preocupação toda vez que vê o seu pequeno na frente das telas, tenta limitar o tempo, enfim, é uma briga, não é verdade? É complicado. Eu já vi pessoas dizendo, já aceitando a nova realidade, que é assim mesmo, todas as crianças vivem desta forma, será que é saudável? Vamos saber aqui o que os especialistas dizem sobre isso de forma específica agora na pandemia, mas que vale no seu dia a dia, independente do momento que você esteja assistindo este vídeo. Gosta do nosso conteúdo? Então se inscreva no canal aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações e confira se o seu sininho está ativado, porque o YouTube desativa automaticamente. Se parar de chegar a vídeos diários do Ariel Selbach, é porque o seu sininho está desativado, tá bom? Deixa o like já ou o deslike, assim nos ajuda a crescer e no caso do deslike nos ajuda a melhorar o conteúdo também, caso não esteja agradando. Mas deixa a sua opinião, tá bom? Aspas aqui para a psicóloga clínica Bianca Stock, que atua há 11 anos no atendimento terapêutico de crianças. Achei interessante essa parte aqui, baixa tolerância à frustração. No game, no joguinho lá, com treinamento, queira ou não queira, você vai vencer, a criança vai vencer no final. Agora na vida não é bem assim, né? Ela, então aqui a psicóloga fez esse desabafo em uma rede social e o depoimento viralizou. Foram mais de mil reações e quase 600 compartilhamentos. A percepção da especialista faz coro a uma pesquisa feita pelo hospital JKLON, na Índia. Das 203 crianças entrevistadas sobre sua relação com dispositivos eletrônicos, agora na pandemia 65% delas se mostraram viciadas em aparelhos, não conseguindo permanecer meia hora longe dos videogames celulares ou tablets. O levantamento divulgado em junho revela que esse comportamento é mais comum em meninos 55% do que nas meninas 45%. Bianca diz que seu propósito não é demonizar os jogos virtuais, inclusive ressalta que uma ampla gama de videogames é educativa e instrutiva para os pequenos. Também não quer responsabilizar os pais. Já vi gente falar também aquela questão de analfabetismo digital, que você não deve deixar o seu filho completamente longe da parte digital, porque assim ele viraria um analfabeto digital, que também é um problema, claro. Agora precisamos medir, colocar na balança um lado e o outro. Por um lado, um analfabeto digital, por outro lado, um doente digital, né? Abre aspas. Eles estão cansados da rotina imposta pela pandemia e se desdobrando para dar conta de tudo. O que pontua é que esses jogos ativam constantemente o sistema de recompensa do cérebro e a criança torna-se passiva frente à tela. Ela perde o senso de realidade e poderemos ter uma geração de pessoas que não sabem lidar com as frustrações por ter sido moldada a ser recompensada a todo momento. E a vida não dá recompensas a todo momento. Esta aqui é o grande X da questão. O psicanalista Júlio César Valtz diz que o que mais lhe preocupa não são tanto os jogos virtuais, mas sim o excesso de convívio entre adultos e crianças no mesmo ambiente fechado ou restrito, porque o grau de tensão aumenta. Isso porque a escola é, para a criança, a porta de saída do seio familiar e de entrada para o mundo. Aspas para ele. No contexto de agora, a criança não consegue manter sua privacidade e segredos e os adultos ficam assustados com isso ou aquilo que os seus filhos fazem. A escola presencial faz parte do crescimento humano e do processo de desenvolvimento, que implica em afastar gradual, implica em afastamento gradual do olhar dos pais para a construção do sentimento de responsabilidade das crianças. A tecnologia permite uma imersão em mundos que nos mantêm distantes uns dos outros, para que o excesso de convívio não crie muitos problemas, que às vezes ficam insolúveis. Fecha aspas, de palavras do Valus. Para Denise Stiebel, psicóloga infantil, o uso de videogame já era frequente entre crianças e adolescentes, mas a pandemia acentuou esta relação, sem dúvida. Abre aspas, existe um uso excessivo no geral e, em algumas situações, intoxicação. Os pais precisam estar atentos se a faixa etária do filho corresponde ao jogo. Além disso, o tempo dedicado aos jogos também é algo que deve ser controlado. Quanto mais tempo diante da tela, mais as crianças deixam de interagir com a família, com os brinquedos, de realizarem as atividades escolares, fazer atividades físicas e outras práticas que são fundamentais para a saúde. Fecha aspas. E outra, os jogos não foram feitos por psicólogos voltados para as crianças. Os jogos foram feitos por pessoas que querem ganhar o vício de alguém, não é verdade? Bom, esse combo de afastamento dos deveres escolares, prejuízo na qualidade do sono, irritabilidade e momentos de confronto foi vivenciado pela advogada Luciana Lopes, de 46 anos de idade, com a filha Lara, de 10. A guria sempre gostou de videogame, mas tinha outras distrações pelo fato de morar perto das colegas de colégio e também de uma praça, que era o ponto de encontro das mães e das pequenas. O comportamento mudou radicalmente em meados de abril, com a imposição do distanciamento social e o cancelamento das aulas. Lara trocou a praça pelo sofá de casa. Você já parou para pensar aí na sua casa? Às vezes não analisamos isso, não é? A vida vai passando e você sequer se dá conta do que está acontecendo. Você percebeu essas mudanças no seu lar? Você especialmente que tem filhos pequenos? Pois é, né? Abre aspas. Tudo virou de cabeça para baixo. Ela se encontrava com as amigas na sala virtual de jogo e ficavam ali por horas, de fone de ouvido e conversando. Passava praticamente todo final de semana jogando. Quando terminavam as tarefas da escola, saia correndo para o videogame novamente. Passou a dormir super tarde porque ela pegava o celular para jogar na cama. Aí, impus limites. Fecha aspas. Conta a Luciana. Essa é a parte mais difícil, né? Eu vejo isso todos os dias, sinto isso todos os dias aqui em casa. Mas consigo, consigo. Se queixar, reclamar, dizer que não dá é fácil. Desculpas todos temos, né? Agora, a atitude tem que ser feita. A atitude só você, pai e mãe, pode fazer, né? As longas jornadas da TV no final de semana tiveram um epílogo. As partidas durante a semana, após a entrega das atividades do colégio, foram cortadas. Salvo raras exceções. Surgiram brincadeiras mais interativas, diz a advogada. Abre aspas. Pulamos corda no pátio, jogamos carta, fazemos coreografias. Ela tem praticado a escrita, que é algo que ela gosta. E estamos reforçando a tabuada. Agora, ela descobriu o Harry Potter e me pediu um livro dele pra ler. Vi que ela tomou consciência também. Amadureceu a relação dela com o videogame. Dia desses, negou o convite das amigas para jogar, dizendo que ela tinha que fazer o tema do colégio. Olha só que interessante. E isso funciona. A tal frase, aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu percebo isso no dia a dia. Percebo as melhoras com o meu filho, que também tem 10 anos. De tanto que eu insisti, né? Você vai insistindo, insistindo, até que ele entende. Até que a pessoa, até que a criança assimila aquilo que você está dizendo. Eu uso muito isso, essa questão do que pode acontecer, se ele não fazer a coisa correta, ou vício. Eu já usei esse termo também, que a vida não é fácil, a vida não é justa, como os jogos são. Lá você não vai ganhar sempre, ninguém vai te ajudar. Ou muitas vezes, você não será ajudado, você terá que se virar, vai ter frustrações. Isso precisa ser dito para a criança e ela vai entendendo com o tempo. Para citar aqui meu exemplo em casa, eu procuro todos os dias. Todos os dias tem um horário, faça isso também, tem um horário para tudo em casa. Tem o horário do sol, que é a hora que eu vou caminhar com ele. Todos os dias tem esse horário. Não deixei um horário fixo, mas é variável, depende das tarefas do dia. Mas todo dia tem a hora de caminhar no sol, tem a hora de andar de bicicleta, tem a hora em que frequentamos aulas de arte marcial. Enfim, são as coisas que podemos fazer, então, aqui nesta pandemia. E tem a hora também de largar o videogame, o computador, para fazer outras atividades. Eu digo para ele, é hora de desligar, faça... No começo ele dizia, ah, o que eu vou fazer aqui em casa, pai? Não tem nada para fazer aqui, apesar de ter brinquedos, apesar de ter os livros que ele gosta de ler. Mas sempre o computador tem essa capacidade de ocupar a posição número 1 na cabeça da criança e o número 2 é longe de lá. Tem uma ampla distância, então se o seu pai e a mãe não se mexer, você perde o seu filho para os eletrônicos, para os jogos. Como eu disse no começo, não só os jogos, rede social, enfim, né? Youtube, com vídeos... Lembre-se que o Youtube, por exemplo, também é uma rede social. Não deixa de ser, só porque não é como um Facebook, por exemplo. O Youtube é, sim, uma rede social onde a criança recebe informações e pode viciar também, né? Muitas vezes informações não muito boas. Vamos dando sequência aqui no nosso vídeo. Já finalizando com os últimos assuntos. Antes, o convite, você que gosta de informações, acesse nosso site, é www.divuliconosco.com.br No Google Divulgação by Ariel, lá tem as principais notícias do dia, peneiradas para você. Mastigadinha só aquilo que realmente interessa, porque tem tanta notícia todo dia, não tem como saber de tudo, não é verdade? Então, terciarize isso, acesse nosso site, lá tem as principais do dia para você ficar bem informado. Links também aqui embaixo. E acesse nossa loja de informática, sitehospedade.com.br barra loja, tudo na área da informática, computadores, celulares, loja virtual, site, hospedade de sites, assistência técnica, enfim. Tudo mesmo, 100% das coisas na área da informática, englobando celulares também, você encontra lá na nossa loja, então entre em contato. E, likezinho aqui embaixo, hein? Like ou deslike, para sabermos da sua opinião. Bom, separar um tempinho para brincar com um filho enquanto demandas da casa e do trabalho se acumulam não é tarefa fácil e não é todo mundo que consegue fazer isso, tenho certeza que sim, né? Equilibrar compromissos tem sido complicado, relata Pamela Dutra, psicóloga e psicopedagoga. Abre aspas. Eles, pais, seguiram uma rotina de trabalho dentro ou fora de casa, ao contrário dos filhos que permanecem em casa, mas com menos demandas muitas vezes. Vejo que os pais acabam liberando o uso do videogame por não terem opções, e eles também relatam que essa é uma forma dos filhos interagirem com os colegas. Entretanto, esse contato e espaço de integração pode ser mantido. É tentador, eu vejo isso todo dia, ainda mais quem trabalha em casa como eu, você, o computador, o celular, acaba sendo uma babá para o seu filho, né? Ele fica lá, não incomoda enquanto você pode trabalhar, então isso é tentador, mas é errado fazer isso a todo momento. Você precisa ter, inclusive você, tempo com o seu filho, né? Você sabe disso, né? Mas precisa colocar em prática, né? A especialista aponta que a relação do vício em jogos eletrônicos é dada por uma reação química que acontece em nosso cérebro. Nela é liberada a dopamina, hormônio que causa a sensação de prazer, euforia e recompensa. Vício! Abre aspas. A dependência no jogo provoca a necessidade desses efeitos no organismo, e isso acarreta prejuízos no convívio familiar e social, na saúde mental e física e na aprendizagem. Denise Stiebel acrescenta outras consequências. Abre aspas. Surge também a irritabilidade quando o jovem ou criança é proibido de continuar jogando, e a alimentação correta às vezes é deixada de lado, em detrimento daquela fase ou obstáculo que precisa ser vencido. Pois é. Aí às vezes entram também os jogos online. Eu já vi muitas piadinhas na internet, onde os filhos inteligentes que são, colocam lá. Mãe, pai, jogo online não tem pausa. Se referir naquele momento em que a mãe ou o pai entra no quarto, filho dá uma pausa no jogo e vem almoçar. Mas mãe, mas pai, game online não tem pausa. Eu já vi muito isso. Para finalizar então, o psicanalista Júlio César Valls pondera sobre a realização de diagnósticos na infância, especialmente em relação a comportamentos. Ele resgata como exemplo a preocupação que foi gerada pelos cuidados que as crianças dos anos 90 tinham com seus respectivos tamagoshes. Lembra? Aqui o tamagoshi, ó. Espécie de animal virtual de estimação. Lá você tinha que alimentá-lo, dar água, tudo virtualmente, para ele não morrer. Valls reforça que a preocupação dos pais com ideias ou comportamentos fixos dos filhos se altera ao longo dos anos, porque a criança naturalmente se afasta do vício do momento. Abre aspas. Mas isso não quer dizer não se preocupar para uma questão que parece preocupante. Tudo o que a gente faz tem consequências. Isso sabemos. Mas daí a achar que tudo é perigoso para sempre é outra questão. Não vamos tornar as crianças criminosas só porque gostam de jogar. Digo isso não para minimizar o problema, que tem aspectos relacionados à intensidade da luminosidade da tela e da troca do dia pela noite. Por outro lado, quero reforçar a ideia de que o vício é algo da vida humana. Escapar dele necessita muito esforço e se permitir o interesse por outros assuntos, fecha aspas, afirma Valls. Sem dúvida o vício é difícil de deixar qualquer tipo, então é melhor prevenir, né? Enquanto é tempo. O especialista diz que os adultos podem ajudar as crianças tornando a experiência da vida mais múltipla. Contudo, reconhece que isso demanda tempo, paciência e dedicação. Abre aspas. Estamos em pandemia, o que dificulta um pouco mais a busca de soluções que não sejam caseiras. Ao mesmo tempo, precisamos imaginar que há um outro aspecto a ser refletido, de que o futuro do mundo provavelmente será isso, tudo online. Acredito, sim, que o ponto fundamental entre adultos e crianças seja o respeito e o incentivo de uma vida onde possa existir a construção da diversidade de experiências emocionais e cognitivas, ajudando assim as crianças a não ficarem na mesmice das ideias fixas, bem como os adultos, fecha aspas. Interessante, né? Tem uma análise, opinião de especialistas sobre o assunto, para você refletir sobre o que você está fazendo aí com seus pequenos games na pandemia. Seu filho está jogando demais? Fica a pergunta para você. Sou o Ariel Selva e este foi mais um vídeo aqui no canal. Deixa o like ou deslike, é o convite que eu faço a você, mas participe. Se inscreva no canal, acima o sininho e clique em todas as notificações. E confira se o seu sininho está ativado. Um abraço, obrigado e até o vídeo de amanhã.